...da DLC de Assassin's Creed, herdeiras das... Odyssey, herdeira das memórias. Dando sequência aqui, nós estamos fazendo agora a missão aqui com um Hércules, o Hermes. Ele é que a gente libere Cyrus, só que se eu puder escolher pra ele e pra rebelião, assim não farei. Realmente eu decidi apoiar a rebelião e não apoiar a Persephone. Não acho que ela é uma líder digna. Aí para todas as coisas e tudo mais. Vamos até então a... Até ele ali e liberar. A gente não pode deixar a nossa relação com a Hermes negativa. Então a gente não pode matar os caras. Isso daí vai ser um trabalho. Mas a gente consegue. Aqui nós estamos no nível 62 no último vídeo. E eu não usei habilidade. Deixa eu usar a habilidade que eu falei o que eu ia fazer pra vocês. Então vou melhorar essa da Fury aqui, ó. Bora lá. As missões das Troezas talvez eu faça algumas também, pessoal. E eu coloco tipo que não fosse um por semana pra vocês aí. Nossa senhora, pula logo, Alex. Por isso pessoal que eu não gosto de subir pelas pedras até o local. Parece que demora muito. Tem um soldado por aqui. Tem estátua, não tem nenhuma estátua não. Não tem uma estátua. Deixa eu ver como que tá aqui. Inventário... Esse aqui tá bom. Escolte o Syro para fora. O Syro de Zarax? É... O Syro de Zarax? O Syro de Zarax? O Syro de Zarax? O Syro de Zarax? Olha só ele pra onde ele vai. Para se infiltrar no lar de Perséfone. Você não é um guerreiro qualquer. Tive quatro filhos até conhecer seu pai. Todos guerreiros. Quando o terceiro morreu em combate, senti culpa. Os primeiros já tinham esgotado minhas lágrimas. Continue. E com o quarto, eu senti um vazio. A tristeza era minha única amiga. E eu não tinha mais por quem sofrer. Guerreiros não trazem paz. Eles trazem mágoa. Contornando as defesas de Perséfone, você acha então que pode evitar uma guerra? Convencer ela a se render ou distrair ela enquanto Adonis escapa? Só quero evitar a luta. Antes de irmos até Perséfone, preciso enviar a confirmação de que o plano funcionou. Pode me levar? Certo, mas seja nada. Temos que ir até Perséfone e Hermes. Estão esperando. Acha mesmo que pode salvar vidas? Não sei como a morte funciona em Eliseo. Mas o sofrimento... Vamos por aqui. É algo que eu posso pedir. O trabalho dele foi para lá. Esporte Cyrus ao local de controle Mate os humanos sob controle Não vou matar Seu sono já durou um tempo demais Desperte-se, seja livre Mais soldado para ele, melhor Você está livre do poder de Hippos O que é meu soldado? Já era mano, bora Aqui se mata aí Acho que já foram todos, vamos andando Quando Adore souber que meu plano deu certo Talvez ele desista Depressa, Kairos Temos que voltar até o Hermes Senão a Persephone ficará desconfiada Soube que a Persephone gosta de testar seus recrutas E eu tenho temperamento forte Se me vir ficando vermelho Eu penso em alguma coisa Vamos em frente Vamos Vamos Trabalho de fogo entrou na água Agora Vamos Vamos Onde você esteve, ninguém faz Persephone esperar. Está muito complicado, pegamos uma rota menos direta. O importante Hermes, é que estou livre graças a você. Quando eu for até minha rainha, farei com que ela agradeça a você por meus serviços. Explique-se para Persephone. Ela está esperando. Vou garantir que ela saiba que foi tudo culpa minha, não sua. Me desculpe pela ingratidão, Cairo será um guarda poderoso. Mais uma vez, obrigado colega. Adeus Hermes, acabou suas missões né Hermes? Não. Puta que lá merda. Tudo que eu imaginava essa delícia. Estes são tempos sombrios para o Elysium. Até de mim esses delinquentes roubam. O que eles levaram? Eu inventei um machado. Uma forma, por assim dizer, para uma chama eterna. Queria dar de presente para Persephone. Assim, ela poderia brilhar até no submundo. Não importa quem esteja no poder, se você der fogo, você vai se queimar. Você ainda não compreende. Persephone quer nos proteger dos terrores sombrios do submundo. Com essa chama, ela seria capaz. Então, reescreva a fórmula. O que eu escrevi levou eras. Não podemos deixar que fique nas mãos de humanos que usariam isso contra ela. Eu deixaria assim. Alexios, temos que roubar ela de volta. Eu vou pegar a fórmula de volta, mas só porque, para mim, ninguém deve ter acesso a um fogo que não se apaga. São tempos difíceis. Você viu que esses delinquentes são uma nuvem negra em nossos campos dourados. Eu disse que vou pegar. Ah, eu agradeço. Você está se tornando um bom amigo e aliado. É, mas não. Não vai pensando não. Vou deixar de rebelde se pegar a sua fórmula. É tudo o que peço. Se virem você ou se causar um tumulto, haverá retaliação. Seja invisível. Parece rascunhos escritos por um louco, mas foram rasgados. Onde está o restante? Falta só uma. E ela está lá. Aonde? Para cá, beleza. Está com o guardião. Lá do local que eu não fui. Se tivesse matado o cara, eu tinha pego as três. Queira desce. Eu queria voltar. Se tivesse matado mesmo, mas tem de lutar. Estava com a porta só por um banheiro. Não, não disse. Isso. Está vindo às vezes. Tá aqui, né, Sor Hermes? Esta área estará bem protegida. Não sei se eu vou lhe permitir assim, se não ser visto não. Seja um serviço, pra mim parece um pouco meio sarcástico demais. Seja um serviço, né, Sor Hermes? Não sei se você vai me derrubar. Não sei se você vai me derrubar. Não sei se você vai me derrubar. Seja um serviço, eu vou te derrubar. Você vai me derrubar. Nossa, bacana errada. Agora é nela. Ela morreu. Ela lutou como um animal. Tem mais que fazer não. Pensei que daria pra converter ela. Tá bom. Eu vou empilhar a riqueza dele, que bela riqueza viu? O que é isso? 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 O que é isso?